Oi, meu nome é Julia. Oi, meu nome é Cleve. Oi, meu nome é Rosinha, eu passo aqui no centro de Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória, sou de Bela Vizão de Casa de Engenharia. Hoje é um dia de muita alegria para os nossos trabalhos, tanto da Zumbi dos Palmares quanto da Unicamp, porque nós estamos dando mais um passo significativo no sentido de consolidar a construção de um olhar e de um endereçamento que dê conta de aproveitar essa grande energia que está disponível, que é a energia da juventude negra aqui da Unicamp, da Zumbi dos Palmares. Para nós aqui, isso faz parte do nosso programa do Inova Afro, que é uma colaboração entre a Unicamp e a Faculdade de Zumbi dos Palmares. Então, dentro dessas programações de diversos eventos, hoje nós vamos ter várias discussões sobre de que forma que nós podemos cada vez mais ter a participação ou fomentar, potencializar a participação dos afrodescendentes na construção de um ecossistema socioeconômico baseado no conhecimento. É importante que a gente traga cada vez mais para que participe junto, trazendo sua criatividade, seu conhecimento, para que a gente possa cada vez ser uma sociedade que só vai trazer benefícios para todos. Bom, é uma alegria estar aqui hoje nesse evento Inova Afro. É uma parceria entre a Unicamp e a Faculdade de Zumbi dos Palmares que a gente tem aqui o prazer de estimular toda essa população tão importante que a gente está aqui realmente querendo estimular para inovar. Aqui é uma parceria muito importante para a Unicamp, onde a gente está com um processo recente de cotas étnico-raciais e a gente precisa cada vez mais trazer toda essa população fundamental para o nosso país para inovar, para empreender e cada vez mais trazer força para esse país que tanto precisa hoje em dia. Porque quando a gente fala sobre a questão da negritude, a gente pensa só na questão racial, mas a gente quer olhar para frente e ver que a gente tem mais possibilidades. E essa iniciativa é muito legal, porque dá para ver que a gente pode fazer muito mais e que a gente pode ter confiança e capacidade. Porque eu acho que a gente vê o mercado, hoje ainda é muito branco. Então a gente vem com essa pegada de tentar nos colocar, não só fazendo produto para negros, mas para todo mundo e é assim a gente conseguir expandir a questão social e racial. Ouça, faça uma pesquisa qualitativa, vá pessoalmente, observe. Validou o problema? Agora pensa, estrutura a sua solução que você acha que pode resolver esse problema e valide também a solução. E depois, valide o modelo de negócio para verificar se realmente eles estão dispostos a pagar o que é necessário pelo seu serviço para poder manter em pé.